E aí, Cambuio de YouTube, tranquilo? Um rolezinho aqui Com... O Charleston E o Nick aí, ó E o Neto lá na frente Um rolezinho em Alpharetta, né? Já são sete e cinquenta e três Deixa o Neto surdo aí um pouquinho De sacanagem E aí, Nick! Tá gravando! E aí, Nick! A tua só faz barulho feio, meu irmão! Isso aqui é o centro de... Da Russell Pracinha ali... Aí dentro é legalzinho pra caramba! E aí, ó... ... E aí... E aí... E aí... Aqui no meu lado direito tem uns barzinhos ali para a pracinha, é massa. Pai e filha aí, do caralho, andando de moto, acho massa. Já andei muito com o pepinho até ele destruir a moto dele, eu vou ver se ano que vem eu reconstruo ela. Ela está na casa, a Bobo Bee está na casa da minha mãe, lá em casa está sem espaço. Tchau, tchau. Porra, Bobo Freia, não é possível. Vamos lá para a Marietinha. O neto, foi ele que fez o banco da minha moto. Ele trabalha com estofado, todo tipo de estofado. Carro, moto, lancha, casa, o que ele quiser cobrir ele cobre. O neto está tudo apagado, a traseira está apagada. O sol querendo-se puro, são oito horas da noite. Sobre o treated forансha. Sobre ovelha, oficina capela. Sobre o encontro que vem saindo aqui. Vamos lá. É bom, não é? É bom, não é? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A luz está apagada, velho. A luz está apagada. Obrigado. Obrigado. Vamos lá. 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 A CIDADE NOVA Ficou muito o telefone porque eu estava na ligação A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Essa rua aqui se chama Old Canton A que eu estava era a Russell Road Só casão Tá sendo vendidas essas casinhas aí As casinhas estão sendo vendidas Os caras derrubam a casa e fazem outra Pra se foder aqui Aí derrubam uma casa de 250, 300 fontes A gente constrói uma de 900 paus Um milhão Depende né A CIDADE NOVA 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 Boa, esfriou hein, sol se pôs Tem uma esfriadinha legal Tem uma casa aqui nessa rua, bicho Ela é, porra, o cara derrubou uma casa, ela era assim, o cara derrubou Ó, uma delas é essa daqui Agora vê essa aqui, deixa eu ver se é aqui mesmo Cadê ela aí, ó? É essa? Não, não é essa não É aqui não Porra, onde é que é a casa, velho? Acho que é pro outro lado É voltando a rua, eu acho Não, acho que é ali na frente, vamos ver A casa já é no estilo moderno Fica surdo, velho, no acelerante Caraca A moto dele não tem amortecedor, qualquer buraquinho que ele passa Não sei se vai lá e a casa aqui, ó Não, velho, a casa é do caralho, bicho Estilo moderna Ó, apreciando aí, bicho Marietinha, Marietinha Muita gente que morou aqui, que assiste meu canal Fica matando a saudade aqui Meus vídeos Isso aqui é o colégio Sedalia Park É um dos colégios muito bons esse colégio aqui Muito bom mesmo, velho Fica matando a saudade Fica matando a saudade Fica matando a saudade Fica matando a saudade Fica matando, parece que é um homem direito Fica matando,� Hofkeit Muitas avançadas Fica matando Fica matando, está fechando Certo Fica matando, agora Fica matando Fica matando, pois Fica matando, parece que não tem um pode Fica matando Meus지 Fica tumo Eu mandei o cara ir, aí o outro apestalhado vai O outro apestalhado vai E o que eu acho do caralho nessa moto, nessa GSX-S 1000 É que, por isso ela é Brembo Ela é uma moto muito boa, estabilidade da porra E o outro apestalhado vai E o outro apestalhado vai E cheguemos na padaria, comprar o pãozinho de cada dia Fazer o que Tu vai comer aí alguma coisa? Eu só vou comprar pão E o outro apestalhado vai E o outro apestalhado vai Eita macarrão E tu, velho? Pra assistir a luta Maka